Olá! Sei que algumas pessoas não gostam deste canal porque eu falo coisas que me vêm em cabeça mas eu quero é que se foda-se Contra fatos não há argumentos, não é verdade? Olha, tá aqui lacradinha uma caixa contendo um rupi-sanzino Ainda não sei que modelo é, porque eu não abri Pertence a... como é que é? Mário do Paraná Ai, que esse cara não gosta de nenhum drone que blá 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 Não, gente, eu estou fazendo um bem a vocês Quando eu critico tal drone, essa crítica chega até a China Eu posso ser chato, mas eu sou uma referência Se eu criticar tal drone, as empresas vão melhorar a qualidade daquele drone E vai evitar que vocês continuem comprando porcaria As pessoas no Brasil não sabem cobrar Não exigem qualidade Por algumas razões, as pessoas se tornam verdadeiros leões E pra outras, se covardam igual um ovelhinho Não dá pra entender esse país É um país sem nexo nenhum Olha ali, está até querendo voar já Estou te falando, porra Zino é um drone porra louca, velho Esse troço é muito louco, velho Os caras são doidaços Já caiu de 60 metros mesmo Caiu de novo, dá na mesma Segundo o dono Seu Rupi Sanzino caiu de 60 metros De altura Imagina que lapa E aí o que chega pra eu consertar Um drone inteiro 60 metros de altura Vem, vem, vem Ah, gente, você está batendo o drone do cara Ah, não, eu estou dançando balé com o drone do cara Isso é um Zino, rapaz O trem é mais duro com um tapa na cara Caiu de 60 metros Vamos ver o que acontece Com o Rupi Sanzino Foram 60 metros, hein Não liga Pô, Zino, você me quebra aí, maluco Eu estou te elogiando, ô caralho Aí você não liga Aí todo mundo Puta que pariu Nossa É triste Mas não deixa de ser engraçado E eu vou tentar ligar Só que como eu já vi que aconteceu isso com o GPS Olha, ouve, ouve Ouve, ouve Maluco Olha Olha o processador gritando de dor Maluco E aí, geral, vocês acham que ele volta à vida? Esse cara está fazendo suspense É claro que vai Eu não sei Eu realmente não sei O módulo de GPS Quebrou no meio, cara Cara, esse negócio ali é resistente pra caramba Eu vou abrir pra vocês verem Como o Zino está por dentro Ah, é Eu tenho que ficar caladinho Pra começar a minha poesia Esqueci que esses reparos Desses próximos sem drones Terão poesias de livros Que eu já publiquei ao longo dos anos Cantando ao redor da fogueira Olha os barracos do beco Enquanto os outros conversam Acendem cigarro Se aquecem com o fogo Até cantam Poxa Esses barracos são tão feios Sempre morei aqui E nunca reparei Cada um tão imperfeito Tijolos quebrados As pessoas cantando ao redor da fogueira Eu olhando os barracos Os outros cantando Vai vadiar Vai vadiar Vai vadiar Às vezes até penso que nossas vidas São histórias pré-definidas Um CD de MP3 Que os deuses estão ouvindo Que não deveríamos ser parte Desse quadro No meio desses barracos tão feios Eu olho as pessoas cantando Pessoas feias Sem dente Cantando Vai vadiar Vai vadiar Vai vadiar É assim todos os dias Acordar quatro e meia Ficar ao redor da fogueira Falando Fumando Até cantando Enquanto alguém faz o café Cinco horas passa o bonde Hora de ir trabalhar A fogueira fica acesa E o dia amanhece Os barracos Continuam feios E o redor da fogueira Fica mudo 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 Tchau, tchau. 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 Aqui eu vou reaproveitar essa peça quebrada para fazer um outro. Tem jeito que lá queimou. Vamos ver se vai ter jogo. Tchau. Não. Olha, parece que funcionou ali. Por um breve segundo. Ai, que coisa. Esse drone está lascado. Olha que o ventilador que eu montei está todo desmontado aqui, tá? Vai ser fácil aqui não. E sem contar que a placa de Wi-Fi dele está saindo a conexão toda hora. Eu dizia aquela hora, antes de perder o sinal, que tem peças de zino aqui. Tem bateria, controle, carcaça, motores, ESC. É um drone de um cliente. Ele deixou aqui para vender essas peças. Gimbal, tem gimbal também. Eu estou com alguns zinos aqui para arrumar, mas eu vou evitar de mandar trocar o gimbal. Se há alguma recuperação, eu tenho que tentar. Ah lá, ó. Constou. Lebo. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Bom que aqui eu já resolvo uma parada... Ah, não tem GPS. Achei que eu já ia poder resolver a situação dos motores aqui. Bom, esse drone terá um GPS do Zino comum, viu? Eu vou até pegar ali de uma vez. Eu não tenho GPS do Pro. Tchau. 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 Vamos ver, né? Que já temos por enquanto. Isso vai rolar a binge. É, na verdade eu sei que vai, né? Eu só tenho que fazer o suspense pra vocês porque é canal de um tudo. Aí todo mundo tem que ficar naquele suspense se vai funcionar. Vamos pros motores, né? Só falta agora... Bom, na verdade esse drone agora terá um GPS... Cadê o GPS? Puta merda, o GPS tá aqui na minha mão agora. Ah, que droga. Se fazer as coisas ao vivo dá tudo errado. Peraí que eu tô indo aí. Mas peraí, eu não tô fazendo ao vivo. Eita, lasqueira. Espera aí, espera aí. Eu já vou. Eu sou um só. Não dá pra... Eu tinha que ter alguém me seguindo com uma câmera. Eu tô com peças de Zino aqui. Tem carregador, controle, carcaça, gimbal, hélice, bateria. Tem um monte de baterias aqui, viu? O cliente não vai arrumar o drone dele, não. Uns baterias legais até. De 3 mil. Quem tá precisando de peças de Zino, eu tenho, tá? Ah, fez bem de alá. Aí. Que beleza. Que beleza. Aqui é a do Zino Pro. E aqui é a do Zino. Esse drone agora terá... Não terá, não. Não terá o meu ovo. Ó. Esse GPS do Zino Pro. Morreu. Só que o do Zino comum não vai ser compatível com ele, não, velho. Não vai rolar, não. Um é o 1, 2, 9. Outro é o 4, 6, 9. Como eu não tenho juízo nenhum, vamos usar o 1, 2, 9 e criar um 4, 6, 9 para ele. Parecem iguais, mas não são. Olha, por hoje esse Zino para, viu? O rádio dele tá péssimo. O drone conecta. Conecta, legal. Cheguei a achar até satélite. Mas logo em seguida o rádio desconecta do drone. Eu fiz um teste com o rádio de um Zino comum. E ele manteve conexão. Olha, gente. Vocês têm que cuidar melhor dos seus drones, viu? Porque muitas pessoas, quando mandam para manutenção, ficam lá enchendo o saco. Tá pronto? Tá pronto? Tá pronto? Mas quando eu vejo a situação em que está o drone, é complicado. Se essas pessoas chatas ficam cobrando orçamento, cuidassem do drone. Não, não é o caso desse aqui, não. Esse chegou recente. Eu falo os outros que me mandam. A pessoa estrupa o drone, aí depois é que eu me viro para onde? Ah, e tem uma técnica nova de tentar saber se o orçamento está pronto. A pessoa esquece uma bala dentro da caixa, esquece um cordãozinho, esquece uma moeda, um cartão. Aí me liga. Oi, aqui. Eu queria saber se foi uma balinha de amendoim dentro da caixinha. Gente, com total certeza, eu não vou responder assim. Ah, veio sim. Você quer saber de uma coisa? Vou arrumar o seu é agora. Vou passar na frente de todo mundo. Isso não vai acontecer, gente. Então não esqueçam balinha de amendoim, nem colar, nem moeda. E se esquecer, o que chegar aqui volta para você. É o mesmo caso das pessoas que estão mandando mensagem perguntando se o drone chegou. Tu sabe que chegou, gente. Tem a minha assinatura lá no recebedor. Você sabe que está aqui. Mas a pessoa pensa assim. Já sei. Eu não posso ligar perguntando de orçamento. Temos que usar uma tática. Deixa eu usar a minha astúcia. Aqui. Eu queria saber se o meu drone já chegou. Nossa, chegou aqui. Quer saber? Vou arrumar ele agora para você. Gente, isso não vai acontecer nunca, velho. Vocês têm que aprender a esperar, pô. Mas sobre esse drone aqui. Já rolou muita coisa, hein. Eu já arrumei o botão de ligar. Já arrumei o GPS para ele. Que viagem. Cadê a minha parada? Ó. Agora ele vai ter um GPS. Olha lá. Dá para ver, né. Dá para ver. Mas esse controle aqui está horroroso, velho. Olha lá. O drone está caçando. Está caçando aí. Já perdeu. Perdeu. Deu ruim. Assim que eu ligo o controle, dá ruim. Esse controle está muito surrado, hein. Talvez o controle esteja pior do que o drone, viu, gente. O gimbal também eu recuperei. A ventoinha. A placa. Mas já tem quatro horas que eu estou nesse drone. E o prazo é o mesmo para cada um dos drones que chega aqui. Então esse zinho não vai ter a segunda parte. Eu só postei a primeira parte. Porque senão o vídeo vai ficar enorme. E eu já saquei uma parada. Se eu colocar o vídeo enorme, eu vou ter que baixar a qualidade do vídeo. Outro dia desse eu fui ver um vídeo meio grandão. Eu falei, não, velho. Dá para eu ver nada. Ó, gente. Mas então é isso. Você mandou o drone para conselho. Você vai ter que esperar. Não importa a sua estratégia para tentar saber a notícia do drone. Eu não nasci ontem. Vocês não estão me dando com um bocó pastelão. Que fica um pirulitão com a roupinha de marinheiro da mamãe. Eu tenho regras de trabalho aqui em casa. E não são vocês que vão furar a minha regra dentro da minha própria casa, né? Vocês enviaram o drone. Então o próximo passo é aguardar. Igual esse aqui. Vocês têm dúvida que esse drone aqui seria perda total? Uma queda de 60 metros. O gimbal ferrado. O GPS ferrado. Três motores ferrados. A placa de Wi-Fi ferrada. O botão de power ferrado. Vocês acham mesmo que alguém iria restaurar esse drone? Vocês estão loucos, velho. Vocês perderam o juízo. Se vocês querem mandar para alguma pessoa que vai trocar esse monte de placa. Em meia hora ela te entrega o drone pronto. Mas os custos são absurdos, né? Já viu, né? Mas eu estou restaurando as peças do drone. Eu só vou trocar o que precisar trocar. Isso aqui é o resto do GPS dele, tá? Isso aqui é o resto da ventoinha dele. Então, quem precisar me enviar um drone, aguarde ficar pronto. Sem atrapalhar meu bom humor. Esse aqui vai ter a segunda parte, hein, Zeno? 60 metros. E não ficou com nenhum arranhão. Claro, problemas internos ocorreram, né? Mas nenhum arranhão, hein? Que coisa. Vamos lá. Logo tem a segunda parte do concerto desse drone. Fui.